Pronto, outra mulher, Rodrigo, adorei, é verdade, acho que qualquer pessoa, mulher no seu irmão, você pode confiar mentalmente, porque tá aí, outra mulher, você vê uma sensualidade na imagem, o cabelo quando você tem movimento, fica com as pegas mais sensuais, pessoal, obrigada, Rodrigo, te agradeço, e lembrando que tá atendendo em Ribeirão, a cada dois meses, né, Rodrigo? A cada dois meses, aqui no Maison, espero que todas... Depois no site, claro, este mês já, mas lá postar, vai dar um indireço, para que ele atende, um certinho, para melhorar em Ribeirão, se acabar tudo, obrigada. Beijo. Beijo.